Foi lançada na manhã desta terça-feira a Operação Força Total Brasil em Pato Branco. De forma inédita e simultânea, ela vai ocorrer nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal com o uso das forças da Polícia Militar. A Operação Força Total Brasil tem como objetivo coibir o cometimento de crimes e ampliar a segurança através das ações preventivas e ostensivas com o emprego máximo da tropa. Durante o dia, principalmente no início do mês, pelo menos nos 10 primeiros dias do mês, a situação de pagamento, o aumento da movimentação no comércio. Então vamos reforçar o policiamento aqui na cidade de Pato Branco, mas mais precisamente no centro da cidade, na região dos bancos e do comércio. Os policiais militares que atuarão na operação contarão com todo o suporte disponível, o aporte tecnológico e informações de inteligência durante a realização do trabalho na área de ação do terceiro BPM. A Operação Força Total Brasil atende uma determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e deve ocorrer durante todo o dia, entrando pela noite, quando a PM pretende capturar foragidos da Justiça, além de apreender armas, veículos roubados e drogas. Não há prazo para terminar a operação.